O jovem Tiago Gonçalves, mais conhecido como Hulk, é considerado o ídolo em enrolinho de Mura, depois de ter conquistado o título de vice-campeão brasileiro de powerlift em 2020. Neste final de semana, Hulk participou em Joinville, Santa Catarina, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, do Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso. Os passados que eu fui, eu competia na categoria júnior, que é até 23 anos e até 93 quilos. Aí no último que eu fui em Santos, pra mim não foi nada feliz, eu lesionei o joelho, fiz cirurgia no joelho, eu fiquei oito meses sem agachar e sem fazer levantamento de terra, fiz só supino durante um tempo, me desmotivei muito, mas Deus sabe de tudo, sabe de todas as coisas, e eu me recuperei bem, me preparei bem, e com o auxílio dos amigos aí, do meu treinador, de fisioterapeuta, nutricionista, eu fui me preparando, me recuperando pra poder ir pra esse campeonato especificamente. Chegando lá, eu esperava, no mínimo, esperava, no mínimo não, perdão, no máximo, eu esperava um terceiro lugar, assim, dentro da concorrência, porque eu subi de categoria, e também por isso estar voltando agora, eu esperava um terceiro lugar, até falei pro Marcelo, falei que tava muito alto o nível, pra você ter uma ideia, eu melhorei todas as minhas marcas, mesmo assim que eu fiquei em segunda ainda, mas eu tô muito feliz com o campeonato, com o resultado, chegando lá, são atletas de altíssimo nível, altíssimo nível mesmo, o primeiro colocado ficou com 50 quilos na minha frente, o segundo ficou com 50 atrás, então foi bem disputado mesmo ali, as colocações, os atletas muito fortes dos estados aí do Brasil todo, mas eu, enquanto atleta, enquanto pessoa, enquanto profissional, eu tô muito feliz mesmo, pela garra que a gente pode ter lá, pelo trabalho, pelo sucesso que a gente pode impor lá, porque o mais difícil é você treinar e chegar lá e buscar manter o mesmo nível dos treinos, porque lá é outro nível, tem questão do nervosismo, da ansiedade, então eu tô muito feliz por ter conseguido fazer o que eu fiz nos treinos, ter feito lá. Marcelo de Amorim, que treina há apenas 45 dias, já ganhou medalha em sua categoria, e agora quer corrigir os erros para melhores resultados. A técnica é muito alta, não tem comparação, porque aí você treina, vai treinando, vai treinando, você chega lá, você fala, não, cara, não vai dar pra mim, né, é altíssimo mesmo, o nível de, lá é altíssimo, não tem como explicar, é você indo pra você ver, né, não tem como explicar, aí você chega lá, você vê os caras lá que é campeão mundial, igual a Ana Rosa Castellani, o David Coimbra, se entendendo, então são, cara, cara, os ídolos estão aqui, é os caras, e agora, vou competir, os caras vão estar me julgando, vão estar me vendo, mas graças a Deus correu tudo dentro do normal, teve os imprevistos, né, mas conseguimos trazer o segundo lugar, né, mas foi bom demais. E o ano que vem eu tô lá, se Deus quiser. Esse ano foi 45 dias só de preparação, né, quando vim aqui treinar com o Tiago, ele fez o convite pra mim ir pra lá, eu cheguei aqui sem saber de nada, assim, praticamente, já treino, faço academia vários anos, mas totalmente diferente, aí foi aprimorar as técnicas, aprimorar a respiração, cheguei aqui com o braço lesionado do jiu-jitsu, sou atleta de jiu-jitsu também, cheguei aqui com o braço lesionado, então foi 45 dias de preparação, agora vai ser diferente, corrigir os erros que teve e bola pra frente, né, chegar lá o ano que vem, com um nível um pouco elevado, espero, né, se Deus permitir, eu creio que ele vai permitir, né, então vamos treinar pra isso, fazer acontecer e levar o nome de Roland de Moura aí pro mundo, né. Tiago conta que agora continua a treinar para o Campeonato do Rio de Janeiro e a expectativa para garantir medalha é grande. Do dia 6 ao dia 8 de março, vem acontecer no Rio de Janeiro, na capital, o Campeonato Brasileiro de Supino, no qual eu já sou campeão sul-americano, e nesse meio tempo agora de Joinville pro Rio de Janeiro não vai dar pra treinar muito, vou fazer uns 4, 5 treinos apenas, só pra manter o que era pra fazer, eu já fiz já pra esse campeonato, então vou aproveitar a preparação que eu fiz pra Joinville e vou continuar essa preparação agora pro Rio de Janeiro. E o que tiver que acontecer, Deus vem preparando tudo pra gente aí.